Apesar do nome, a Copa Sul-Americana nem sempre foi só disputada por clubes da América do Sul. E se você acha que eu tô falando dos mexicanos, acho errado, otário. Entre 2005 e 2008, tivemos convidados de outras nações do continente americano. Nenhum deles conseguiu sequer passar de fase, o que torna tudo muito mais obscuro. Em 2005, tivemos o estadunidense DC United, que caiu para a Universidade Católica do Chile. Em 2006, o convidado foi o Alahuelense, da Costa Rica, que foi espancado pelo Colo-Colo, 11x2 no agregado. Em 2007, novamente participou o DC United, mas dessa vez ele caiu para o Chivas Guadalajara. Em 2008, a equipe hondurenha do Motagua caiu frente ao Arsenal de Sarandí.